Se você não se lembra de mim Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E o batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir Daqui meia hora estarei a seu lado Estou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E o batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor, eu viro a mesa A camisola vermelha